Aqui é uma parte que tem os nossos peixes amazônicos, eu duvido que eles tenham autorização para terem chego aqui, mas que é legal ver o nosso pirarucu, é muito legal, ele é muito grande. O que mais tem aqui é peixe do Brasil, principalmente da Amazônia. O que mais tem aqui é peixe do Brasil. O que mais tem aqui é peixe do Brasil. O que mais tem aqui é peixe do Brasil. O que mais tem aqui é peixe do Brasil. O que mais tem aqui é peixe do Brasil. Muito grande. Essa aqui é... Aqui é bem legal, porque eu falo se fosse a raiz de uma árvore imitando os pios da Carapó com vários peixes. Aqui é o aquário de Palalompor na Balazs. Aqui é o aquário de Palalompor na Balazs. Tem auf... Temose... Aqui tivesse... A intentar...